Primeiro, vocês vão me ouvir. Então, guardem as mãos. Vamos fazer um trabalho de paciência. Vamos segurar essa ansiedade. Manuela e Lívia, abanham as mãos. Marina também. Agora, prestem atenção na prof. Tá? E a gente vai conversar sobre uma artista do surrealismo. Mas não do surrealismo pop, que é o surrealismo que acontece agora nos Estados Unidos. Vamos falar do primeiro surrealismo que surgiu na arte, que foi há 100 anos atrás, há muito tempo atrás já, e do tempo dos nossos avós e vice-avós. E surgiu lá na Europa, do outro lado do oceano. Então, lá, teve vários artistas que se envolveram com esse movimento, mas teve um que talvez vocês já conheçam, porque ele é bem famoso. Ele usa um bigodão assim, bem comprido e enrolado. Vocês já viram ele alguma vez? Você é o Salvador Dalí. Vocês são muito espertos. Salvador Dalí. Salvador Dalí era um artista espanhol, falava a minha língua, e ele era uma figura, gente. Ele era uma figura muito, muito fora do normal, digamos assim. E seus quadros, eles eram feitos com uma técnica muito, muito desenvolvida, muito caprichada. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Vamos cruzar os dedos pra que eu consiga mostrar essas imagens. E vocês vão me dizer o que vocês veem. Agora não, Natália. Agora é a hora de ouvir a prof. Depois que vocês começam a desenhar, a gente conversa. Tá, Natália? Ah, tá. Me avise quando chegar... Só um pouquinho, Natália. Só um pouquinho que a gente demorou muito nessa questão da internet ruim, tá bom? Eu preciso explicar pra vocês tudo que eu preciso explicar. Quando a gente desenhar, vocês falam. Eu sei que tem muito pra falar. A gente já conversou sobre isso. É, desliguem um pouquinho a câmera pra ver se as imagens conseguem chegar mais rápido. Tá bom? Giovanna, Natália, Lívia, Arthur, Manoela, Ícaro e Marina. Desliguem a câmera. Pra ver se as imagens chegam mais rápido pra vocês. Que eu quero apresentar o trabalho de Dali. Depois, Marina, depois. Vamos conversar primeiro. Conhecer o artista, conhecer sua obra. Desliga, Natália. Desliga, por favor. Deixa o vediente. Aí tá chegando, né? Já chegou. Já chegou. Tem várias fotos dele, né? Ele foi muito fotografado. Porque, como eu falei, ele era uma figura meio louca. Ele era um excêntrico. Ele não era nada dentro do padrão. Ele tinha umas... Ele gostava de botar mel no bigode, pras moscas e as abelhas irem perto dele. Ele declamava e tinha uns discursos, assim, meio egocêntricos. Então, ele, além da sua obra, ele é muito conhecido por si mesmo. Mais que outros artistas. Tanto que vocês conhecem ele. E não conhecem a cara de outros artistas. O prof também dá pra gente pensar pra ele? Dá, dá sim. Agora vamos olhar pros quadros dele. Sim, mas agora vamos um pouquinho olhar os quadros dele. E vocês vão me dizer o que que vocês veem na obra dele. Vou colocar aqui a obra, pra que saia mais quadros e menos fotos dele. Porque tem coisas que só o Dali fazia. Dentro do surrealismo. Não. Aqui estão saindo algumas obras que não são de Dali, tá? Não sei porquê. Coisas do Google. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto. Esse quadro aqui, alguém já viu alguma vez? Esse que a profe tá passando a mãozinha do mouse. Não tô vendo. Qual, profe? Já vi. Já vi. Esse que eu tô passando aqui a mão. Que tem o... Aham. Já viram, né? Esse é um dos quadros mais famosos de Dali. E como é que... O que é que tem esse quadro? Esse aqui que eu tô passando a mãozinha aqui, ó. As coisas estão derretendo. Tem um relojo, outro relojo. Tem um rosto aqui. Muito bem. Isso é algo que o Dali fez em vários quadros dele. E sobretudo com os reloxos. É como se o tempo fosse se derrubar. Muito bem. Agora, me digam uma coisa, terceiro ano. A forma do Dali pintar é uma forma naturalista? Ou é uma forma, assim, muito puxada para o abstrato? Vamos ver por esse tempo. Abstrato. Abstrato. A ver, vamos ver. Uma coisa abstrata. Eu consigo saber o que que ela é? Se é uma árvore, uma pessoa, um cachorro. Uma coisa abstrata. Eu consigo saber o que que ela é? Não. E aqui, nos quadros do Dali, eu consigo ver aqui um cavalo? Aqui, ó. Mais ou menos. Um cavalo. Um cavalo. Porque está pequenininho. Parece uma pessoa. Muito bem. Aqui, nessa tela aqui, o que que vocês veem? Eu vejo que tem uma cabeça com um guarda-chuva pendurada pela boca. Não estou vendo. Está muito, muito, muito embaçado. Prof, eu vejo. Está muito, muito mesmo embaçado. Um guarda-chuva pendurada pela boca. Um guarda-chuva pendurada pela boca. Pronto. Então, eu... Se está embaçado, fica difícil de ver, né? A ver a tira. O prof. Está muito embaçado, prof. Não, não dá para enxergar nada. Só dá para ver cores. O prof. O prof. Então, escutem a prof que eu vou explicar uma coisa. O prof. Terceiro ano. Agora, todo mundo desliga o microfone que a prof vai explicar uma coisa importante para vocês. Depois, vocês podem abrir uma chanelinha no computador ou no celular e ver vocês, ali na tela de vocês, as obras de Dali. Tá? Mas o Dali, ele não tem um desenho abstrato. Muito pelo contrário. Ele tem uma pintura muito elaborada, uma técnica muito bem resolvida e ele pinta coisas com bastante naturalismo. Quer dizer, essas coisas parecem com a vida real. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca muita fantasia. Porque os relojos não se derretem, porque os elefantes não têm as pernas cumpridas, os cavalos também não têm as pernas cumpridas. Então, ele tem uma parte que é muito real e uma parte que é muito da fantasia. Sabe por quê? Porque ele se inspirava nos sonhos, por exemplo. Os artistas surrealistas, eles davam muita importância aos sonhos, a tudo que está dentro da cabeça da gente, que é do inconsciente, que aparece nos sonhos. Porque nos sonhos, acontecem coisas que na vida real seria impossível acontecer. Como, por exemplo, se eu voar num sonho, né? Você é uma pessoa da vida real, só que fazendo uma coisa fantasiosa. Então, o surrealismo é essa mistura da realidade e da fantasia. Assim como no mundo dos sonhos. Por isso, as paisagens do Dalí são muito caprichadas. Ele pinta seus incríveis, com nuvens que parecem de verdade. Com animais que a maior parte parecem de verdade, só que tem alguma coisa diferente. Então, isso é que é o surrealismo. Agora, podem falar levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão. Eu que vou falar. Quem que vai lá primeiro? Primeiro Lívia, depois Marina, e depois a Natália, que está com o dedinho levantando. E depois a Manuela. Eu também quero. Depois a Natália, na cidade do castelo. E eu, prof. E depois você, Flor. Lembrem a ordem e agora o. Posturando a boca quando fala o colega. Lívia. Antes de que comecem a falar, para todo mundo poder começar a trabalhar, vocês vão olhar para as imagens de Dalí e vão fazer um desenho inspirado nele. Vocês podem copiar alguma coisa, ou misturar coisas de diferentes quadros dele, ou fazer algo que vocês criem totalmente, mas se inspirando na forma do Dalí. Que tem alguma coisa que me faça lembrar o Dalí. Então, podem começar a desenhar. E agora a gente continua falando em ordem. Lívia. Agora é a vez da Lívia. Não dá para ver você, Lívia. Natália. Eu sei. E também, eu queria perguntar se eu podia gostar do Dalí que eu assisto. Pode. Salvador Dalí. Salvador Dalí, Gustavo. Eu fiz meio que o olho eu faço uma luz aí. Ai, que lindo, Lívia. Tem uma pintura desse. Estão vendo? Natália. É a Marinha. Lívia. É a Marinha. É a Marinha. Lívia. É a Marinha. Marinha. Lívia, mostra de novo. Próximo. É que eu queria perguntar também se eu podia te mostrar os desenhos novos que eu fiz naquele aplicativo de editar. Pode. Pode. É bem isso que você fez, o Realismo, Lívia. Pode apresentar. Enquanto você vai apresentando, Lívia, a Marinha vai falando. Tá bom? Então, prof, você consegue me ver? Marina. Oi, Marinha. Você consegue me ver? Sim, consigo. Tá. Eu fiz a mesma pintura da Lívia, só que eu não, tipo, peguei dela. Eu fui lá e pesquisei as pinturas dele. Eu não pedi ajuda pra ninguém. Marina, tá chegando atrasada a tua imagem, porque eu te vejo, mas ainda não vejo o que você está me mostrando, como se a imagem chegasse muito atrasada pra mim. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Ai, que beleza. Parabéns, Marina. Incrível. Eu não pedi ajuda pra ninguém, oficial. Excelente. Ó, muito bom. Esse olho eu gostei bastante. Agora é a vez da... Meu Deus, que dentro dele. Ok, só uma vez da Natália. É a lágrima. E a pupila. É uma lágrima. É outra coisa. Eu tô vendo, eu tô... Uma coisa é... Uma coisa é... A nossa, da minha tia, outra coisa é que eu vejo o meu relógio, eu vejo o lindo. Aquele relógio... A ver... Mas coloca no meio da câmera, né, Natália? Não consegui ver. Ah, tá. O relógio derretendo. Muito bom. Pinta o fundo também, tá, Natália? Agora eu abri o chat pra pegar o telefone da sua tia. Agora é a vez da Manuela? É isso? Deixa eu esquecer a ordem. Sim, Pró. Isso, Pró. Pró, então, eu queria te falar... Foi o que a Lívia falou, uma coisa. Mas a ordem, então, tá. É porque... Então, é porque eu tava... Você vai ficar, então, com o Danácio mesmo. O Danácio, que eu bairi, eu tenho que fazer o vaso hoje pra ele. Sim, meu bem. Se a Nath tiver um gatinho macho, eu prefiro um machinho, tá bom, Manuela? Qualquer coisa que não dê certo, eu já vou lembrar das tuas gatinhas. Ou se alguém quiser que eu saiba, eu vou te avisar, tá bom? Agora é a vez de... Quem mais? Quem... É a... Maria Flor? Gente, eu não anotei. Vocês lembram quem vinha depois da Manuela? Eu vinha depois da Manuela do Castel. Então, Natália do Castel, é a tua vez. Tá. Pró, eu quero te mostrar dois desenhos aqui. Depois da última pessoa que falou, vai a Giovana. Não sei se é depois da Maria Flor. O primeiro é de Natal. Ah, e é um com forma de envelope ou de casinha? É de casinha. Daí entra aqui, daí tem uma porta. Daí do lado tem uma casa de Natal. Um sofá com uma criança sentada. Daí aqui é uma janela com uma pessoa de olho. Daí aqui é um Feliz Natal. E aqui estão os presentes de o Papai Natal. Muito bom, Marina. Muito bom. Me mostra o outro. O outro desenho que eu quero te mostrar é de Dia das Bruxas. Ah, é todo assustador. Muito bom, Natália. Muito bom. Agora é a vez da Maria Flor. Maria Flor. Pronto. É que eu queria, tipo, dar uma coisa e mostrar duas coisas. É que aquele... Sim. É que aquele desenho lá que era o... Então, pessoal, era de Dali? Ai, deixa eu ver qual que tu tá falando. Ah, tem uns que não, porque eu não sei porque que o Google puxa... Ó. Tá. Esse aqui não é de Dali. Pode que alguém escreve... Esse aqui das borboletas também não é de Dali. Tá. Pois é. Por isso eu sempre falo pra vocês tomarem cuidado quando pesquisam na internet. Tem que ver muito bem a fonte. E pronto, eu nem queria mostrar. Como tá ficando o meu... Eu desenhei um elefante com bigode. Pra lembrar o Dali. Ah, que legal. Adorei a ideia. Mas talvez eu vou desenhar outro. E eu queria mostrar que eu já mostrei... Não consegui ver. Eu quero mostrar que eu já mostrei numa aula... A vela. É, mas se não... A vela. Uma de artes. Então, eu desenhei esse desenho. Ai, meu Deus, que fofo. Um bebê com pelúcia dele. Com uma pelúcia. Um pelú... Como é que se chama? Como é que se diz? Como é que se chama? Mas, Piofi... Muito bem! É que... Copiar é muito bom. É um exercício ótimo. A Natália falou que eu copiei, mas eu não copiei, Piofi. Eu botei na janela, quando tava o lápis. Botei esse, que é o VR, que o amigo da minha mãe deu pra ela. Daí, minha mãe tá pintando. Daí, eu botei assim. E fica claro. Daí, eu só passei o lápis. Aham. Ó, o exercício de desenho de observação, eu sempre falo pra vocês. É a melhor maneira de aprender a desenhar. Então, não tem nada de ruim... Mas, olha... Incopiar. Pronto. 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 Ela travou. Se você estiver ouvindo a gente, você travou. É. Bem, ela tá assim, ó. Ela saiu. Ela saiu. Tristeção. Ou ela caiu, ou ela tava ouvindo a gente. Estão me ouvindo? Sim. Agora foi a minha mente que caiu. Ainda bem que voltou na hora. Agora é a vez da Giovanna. Profe, posso falar depois? Sim, Marina. É que eu vou dizer... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar o principal antes de eu falar o microfone dela. Ai, Giovanna. Tu fala mexendo e eu não consigo ouvir. Você tem que falar mais pertinho do microfone, bem quietinha pra tua voz não travar. É que eu queria falar, desculpa, pra flor, porque eu não queria ouvir o microfone dela. Quando eu estava, eu vou terminar o microfone dele. Ah, tá. Ótimo. Ô, Natália, tem que me passar o contato da tua tia de novo, que eu não consegui achar aqui no chat. Por favor. Marina? Marina? Algumas coisas a minha irmã ensinou a fazer. Mas, tipo, desenho assim. Mas a maioria, ela me ensina e eu faço do meu jeito. Muito bom. Porque antes eu tava desenhando, tipo, o garanãozinho. Agora eu tô desenhando o olho desse jeito. Meu Deus. Mas a gente... Desde o meu jeito. Claro. Mas, assim, cada vez que vocês desenham, estão treinando, treinando e melhorando. E vocês não param de aprender nunca. E como vocês começaram muito pequenos, vocês estão ficando muito bons e vão ficar cada vez melhor. E aproveitem as imagens, irmãos. Olhem artistas. Vejam, descobrem as coisas que vocês gostam. Continuem assim do cheitinho que tá. Porque tá muito bom. Só a gente precisa aprender a falar um por vez. É a única coisa que a gente tem que melhorar. Tá bom? Que a produção tá maravilhosa. No âmbito da arte, tá tudo assim. Mil pontos. O único que a gente tem que aprender é a falar um de cada vez. Escutar o colega. Escutar o prof. Não, Marina? Trô. Trô. Aí é o anotar. Como é que ela chama, Natália? Silvana. Ok. Silvana. Já tá anotado. Eu vou ligar pra ela, tá? Tia da Natália. Natália é uma. O nome dela é com a gata. É verdade. Gatinhos. Pronto. Sim. Pode falar. O que é isso? Tem um monte de pôrro lá na casa. É que eu quero já te mostrar o desenho que eu fiz de arte. Eu tenho um caderninho que é de arte. Muito bom. A ver, Natália? Tá. Eu vou te mostrar primeiro o caderninho. Ele não é branco. Ele é pequeno. Muito fofo. É um unicórnio. É, daí eu vou lá pra primeira página, que eu fiz caderno de arte. Aham, muito bom. Daí aqui na segunda página, daí eu coloco o nome dos atores que eu desenho. Eu coloquei Dali. Ai, que legal. E aqui, ó, o desenho. Que lindo. Parabéns, Natália. Sabe o que é uma coisa legal de vocês fazerem com o caderninho? Um diário ilustrando. Vocês podem escrever as coisas do dia a dia, o que vocês fizeram, como é que vocês se sentem. Eu tenho um caderninho de desenho. Que lindo, Ícaro. Eu tenho, acho que três. Vocês vão guardar pra sempre, quando sejam grandes, vão poder olhar pro que vocês faziam quando eram crianças. E vai ser muito bom. Vocês vão ficar felizes de saber como é que vocês pensavam, o que vocês gostavam de desenhar, o quanto vocês evoluíram no desenho. Eu também quero começar um diário ilustrado. Quem me deu a ideia é minha filha. Ela tá fazendo um diário tão lindo. Eu vou fazer também um pra mim. Manuela? Não, não apodrece. Se você guarda as bibliotecas com esse critério, Ícaro, não sobreviveriam. O papel não apodrece. Se você guarda com carinho, sem umidade, sem deixar se molhar, o papel se preserva, né? Eu abri uma nova pasta, daí eu tava vendo as artes. E ó, eu decolou aqui, ó. Vou tá mais perto da câmera, Manuela, que não consigo ver. Aí, um pouquinho mais perto. Ixi, tá difícil. Tem um... Ai, tá difícil de entender. Quando você começa a pintar, vou conseguir ver melhor, Manuela. Agora eu vi ali do ladinho. Sério? Que lindo, Olivia! Quem é o Cass Davi Tecl? É o Davi Tecl. É o Davi? Davi? Para com isso no chat. Olha, essa branquinha é muito fofa. É que eu tô clicando. Eu tô clicando no outro. Eu tô clicando, é bem legal. Deixei que ele ficou mandando. Tá. Parem com isso que atrapalha. Coloquem colocações, assim, interessantes. É, né, prof? É, né, prof? É? Manuela? Você falou, né, que eu amo a Gatsby. Então, eu tô com as pessoas. Eu tô com as pessoas. Pode me mostrar pra vocês também, gente? Sim. 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 Tu vai apresentar, Manuela? Lívia, eu gostei muito dos desenhos que tu mostrou, tá? Eu fui vendo enquanto você estava mostrando, tá? Ficou muito feliz de você ficar treinando no digital. Quem que tá ligando o microfone? Quem que tá ligando o microfone? Nós já conversamos sobre isso. A indicação é a suspensão do aluno que faz isso. Depois a Lívia, tá? Manuela, não sei que tava querendo apresentar alguma coisa, vai apresentando. Pode falar, Lívia, depois, Samarina. O prof, é porque, você disse antes pra mim que é legal eu estar treinando no digital. É legal, só que é um pouco desincompatável. Porque quando você vai pro papel, você não tem todas as ferramentas que tem... Ah, dá preguiça depois. Tem uma coisa que você tá com a sensação dentro, desde como eu fiz, não tá com a sensação, você não tá com a sensação. É, a gente sempre vai ter umas coisas que gosta mais do que outras, Lívia. Talvez você realmente goste mais de trabalhar no digital. Eu entendo. Só que cada um tem possibilidades diferentes, tá? A ver, Manuela? Calma aí. Mostra mais, melhor, porque tem muito brilho, não consigo ver. Muito reflexo, daí... Último minutinho da aula, tá, gente? Conseguindo ver? Ah, é o teu pé em cima do gato? Hã? Na mão? É teu pé ou uma mão? Não, é... E é meu lindo. Ó, daí aqui é o gato preto, que não te escuta a foto, é como se eu pergunto. Ó, é muito lindo esse pretinho, como o meu feijão. Tem certeza que é fêmea? Sim. Ele me envolveu aqui, ó. Absoluta. Calma aí, que elas estão ligando aqui. Ô, prof, eu...